Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas Tudo o que você queria ser Sei um segredo, você tem medo Só pensa agora em voltar Não fala mais na porta e no anel desabatar Tudo o que você devia ser Sem medo Não se lembra mais de mim Se eu não quiser chato eu falasse tudo Tudo o que você podia ser Na estrada Com sol e chuva Na sua estrada Mas não importa E eu sei Mas não importa Eu sei 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 Eu sei